Está-se a música eletrónica de Francisco Cunha. É uma das mais jovens promessas nacionais para este estilo de música. Francisco Cunha a pôr toda a gente a lançar também. Um jovem DJ português tem apenas 21 anos. De direto da Zambojeira do Mar nesta noite de recepção ao Campista. Neste momento está atuado Francisco Cunha e é ele que vai fechar então esta antecipação para a noite. Música 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 Música